É meus amigos, o São João não começou bem pra nós, hein? Bahia perde pro Flamengo ontem no Maracanã por 2x1 Tô gravando esse vídeo inclusive já no interior Eu duvido que eu tenha algum inscrito aqui de Conceição D'Omeda Mas enfim, o vídeo de hoje é pra gente falar sobre essa derrota do Bahia contra o Flamengo Falar também sobre janela de transferências Afinal, muitos nomes estão sendo especulados pra sair do Bahia O Iago Felipe, Rafael Ratão No vídeo de hoje a gente vai trazer atualizações Já conto muito com teu like no início desse vídeo Pra que você ajude o canal E consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia Peço também que você se inscreva pra ajudar a gente a chegar a 5 mil inscritos E já vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo Em um cenário um pouco diferente Eu duvido que eu tenha algum inscrito aqui de Conceição D'Omeda Bahia Mas enfim, vamos falar sobre a derrota do Bahia ontem contra o Flamengo Queria muito começar esse vídeo, eu queria muito falar desse vídeo Sobre uma boa atuação do Bahia, sobre um bom resultado Porque de fato o time jogou bem ontem Mas infelizmente a gente perdeu pro Flamengo Se eu não me engano a oitava derrota consecutiva Pra equipe carioca Jogando aqui em Salvador e no Rio de Janeiro Uma derrota muito dura Assim, pelo que foi o jogo de ontem Outras não Outras foram merecidas O Bahia realmente Era um momento diferente Era uma disparidade muito grande Mas ontem não Ontem a gente viu a prova Tudo que eu comentei com vocês só ao longo da semana Uma equipe consciente do que quer fazer Uma equipe que sabe o que quer fazer e como fazer Pra conseguir os resultados E o Bahia jogou bem Por muitos minutos O Bahia foi superior ao equipe do Flamengo Talvez foi dominante em alguma parte do jogo Por mais que o Flamengo também em alguns momentos Tenha entendido que não iria ter a posse da bola E se colocou um bloco atrás Mas isso não tinha em nada o mérito Do que fez o Bahia ontem Em determinados momentos do jogo Chegou até 70% de posse de bola É incrível pra uma equipe Uma equipe fazer isso dentro do Maracanã Talvez em um cenário cada vez mais dominante Do time do Flamengo dentro do futebol brasileiro Difícil vai ser alguém chegar e ter 70% de posse de bola Talvez eu digo impossível E o Bahia conseguiu ontem E jogou bem por muitos momentos da partida Mesmo com gol não se abateu Continuou dentro da sua estratégia Colocando a bola no chão Jogando Tendo boas trocas de passes Boas chegadas ao ataque Uma pena que não conseguiu Transformar isso em grandes chances claras Porque talvez se a equipe conseguisse ter mais chances O Bahia poderia ter mais oportunidades De fazer o empate mais cedo Ou até mesmo a virada E conseguir sustentar uma vantagem no placar Coisa que não aconteceu Mas enfim De qualquer forma Estou orgulhoso pelo desempenho de ontem Por mais que tenha terminado em derrota Mais uma derrota no minuto final Assim por uma besteira O Rezende Cara, foi falta Mas eu achei muito desnecessária A falta Já acabando o jogo O Flamengo é uma equipe muito letal Pode não estar fazendo o seu melhor jogo Pode não estar no seu melhor dia Mas é o Flamengo E tem muita qualidade E enfim E a falta do Rezende Ela foi desnecessária Na minha opinião Terminou que a gente acabou Sofrendo essa derrota Até com um gol depois Do Davi Luiz No último lance do jogo Dói Mas enfim É isso Bom, vamos falar agora Sobre o mercado de transferências Vamos falar sobre Iago Felipe Rafael Ratão São dois jogadores Que nas últimas horas Tiveram seus nomes Especulados Para sair da equipe do Bahia O Iago para o Goiás E também no Vitória Formação do Márcio Martins E o Rafael Ratão Para o Besiktas da Turquia Pelo que eu consegui apurar Nessas últimas horas também Acabei viajando Então fica difícil Para a gente ficar apurando informação Ou qualquer coisa do tipo Mas pelo que eu consegui trazer Sim, de fato Existe o interesse Como eu já trouxe ontem para vocês Da saída do Rafael Ratão Por parte do Besiktas O Besiktas chegou Se interessou Sondou o atleta A situação dele Quanto ganha Esse tipo de coisa Para saber E apresentar uma proposta também E a mesma coisa O Atlético Paranaense Que também está buscando Nomes no mercado Para essa janela de transferências E a mesma coisa O Iago Felipe O Iago Felipe Como eu expliquei para vocês Não vem tendo minutagem Não vem jogando É um atleta Que no primeiro momento Foi importante para o técnico Rogério Senna Teve sequência Conseguiu jogar Principalmente na temporada De 2023 Mas depois de 2024 Mas depois de 2024 Em diante Ele perdeu espaço Como eu explico Para vocês Ontem Com a chegada Do Carlos De pena É um jogador Do Vitória Do Vitória Eu não consegui Confirmar Ela ontem Acabei viajando Então fica difícil Para a gente Ficar apurando Eu não consegui Confirmar Então é por isso Que eu não vou Falar aqui para vocês Como certeza Mas eu também Não duvidaria nada O Iago já teve Uma passagem Pelo Vitória Em 2018 Não foi um atleta Que deixou Tantas saudades Aliás Foi bem Mas enfim Não é um atleta Que marcou Não acho Que a saída dele Para o Vitória Afetaria alguma coisa Na relação Com a torcida Nem acho Que o clima Ficaria insustentável Não é um atleta Importante Não é um atleta Que com certeza Deixaria saudades Então Muito tranquilo Em relação a isso O atleta é profissional Com toda a certeza Do mundo Acho que entre Vitória E Goiás Não sei Ele possa preferir O Vitória Por conta Da primeira divisão Ser importante Para ele Para a sequência Da carreira dele Ele ainda não tem Sete jogos Mas vamos ver Essa história Nos próximos dias A certeza Que eu posso dar Para vocês E pelo que eu consegui Apurar É sim Que de fato Se houver saídas A gente vai ter reposições O Bahia Está muito atento Em relação ao mercado Sabe muito bem Da possibilidade Que tem Dentro do campeonato brasileiro Não é de hoje Que a gente vem falando Da possibilidade Do quanto o campeonato Vem se oferecendo ao Bahia E isso aí Eu já consegui apurar E eu posso trazer Para vocês Que se houver saídas O Bahia vai sim Estar no mercado Para trazer reposições O clube entende E sabe muito bem Da importância Do campeonato brasileiro E entende também A importância do que foi Esse início do Bahia Foi um início muito bom Talvez Eu não vou dizer Que não era esperado Mas ele foi além Do esperado Com toda a certeza Do mundo Talvez se a gente Falasse no começo do ano Que o Bahia brigaria Nas primeiras rodadas Pelo título do brasileiro Pela primeira posição A gente estaria aqui Dizendo que estaríamos Nos enganando Mas enfim É isso Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Momento complicado Para o Bahia Depois de muito tempo Acabou perdendo Para a equipe do Flamengo Cruzeiro domingo Vamos ver Se o Bahia vai conseguir Reagir Na verdade Precisa reagir O Bahia precisa Ganhar o jogo Para continuar Buscando a Libertadores O jogo contra o Cruzeiro Inclusive vai ter promoção Na Fonte Nova Então se você Está vendo esse vídeo E não está Viajando Não está no interior Assim como eu Está em Salvador É uma boa oportunidade Para ir Porque o time Porque o time Nesse momento Precisa do nosso apoio É entender Que a derrota Para o Flamengo Por mais que o time Tenha jogado bem Ela é aceitável De uma certa maneira Por mais que o Bahia Tenha jogado bem E aí fica muito difícil Da gente realmente Ter aceitado a derrota Mas Cara Faz parte Estava nos planos Era um jogo difícil A gente sabia disso O Bahia conseguiu Fazer um bom jogo E ia tentar Emplacar essa boa Sequência De desempenho Que teve contra o Flamengo Também contra o Cruzeiro Para que a gente consiga Um bom resultado Aqui na Fonte Nova E consiga se manter Nas primeiras posições Difícil Com esse cenário aqui Eu vou encerrando O vídeo para vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não se esquece De deixar o teu gostei Não se esquece De se inscrever também Para ajudar a gente A chegar a 5 mil inscritos Se você assistiu até aqui E é isso Comenta aqui embaixo A cidade Eu quero saber Onde vocês estão passando São João E é isso Valeu meu povo Domingo tem Bahia Não prometo para vocês Que amanhã vai ter vídeo Mas vou tentar gravar um pré-jogo Tamo junto Tchau